Eu tô passando aqui no começo do vídeo pra lembrar vocês de não se esquecer de se inscrever no meu canal de live streams Todo dia eu tô rolando live lá, jogando Minecraft de PC, conversando com os inscritos e até mesmo outros jogos pra PC, beleza? Também não esquece de se inscrever no meu canal se acordar de PC sai um vídeo lá e mano, não esquece de ver Que tá super fera, né? E não esquece de se inscrever no canal da minha irmã também, que ela tá postando vídeo mais ou menos todo dia lá E tá muito fera, mano, 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 mano E aí, galera, Piggy, fala, bem-vindos a mais um vídeo, galera E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês novidades sobre a nova atualização do Minecraft P0.16, galera Pra quem não sabe, nós estamos na versão 0.15.6 do Minecraft P E os desenvolvedores do Minecraft P, no caso, estão em vídeo notícias sobre essa nova atualização, galera Chega esse seu like aí embaixo que é muito importante, beleza? E eu vou ter que precisar sempre estar aqui atualizando vocês das notícias e tudo mais Então, mano, é isso daí, né, mano? Hoje, o Tomasso Tchek, que é um dos desenvolvedores do Minecraft, postou essa foto aqui, né? Uma feature, no caso, uma coisa nova chegando hoje, né? Um desenvolvedor implementou a caixa de procura no modo criativo Então, no caso, a gente tem isso já no PC, né? Que no caso, quando a gente digitar ali o nome do item, a gente procura o item, né? A gente também tem isso no MCP, mas no caso, com o Toolbox Mod, entendeu? Sem mods, a gente ainda não teve isso E isso vai ser muito fera, beleza? E ele também fez uma outra postagem aqui E outra, no caso, outra... Como é que eu posso falar? Outra função útil adicionada no Windows 10 Por um monte de pessoas que perguntaram sobre, né? Agora, no caso, a gente tem aqui uma foto Do novo menu de opções do Windows 10 Edition, beleza? Tá super fera mesmo, achei muito legal E, mano, bom, muita gente falou que, no caso, essa novidade aqui da caixa de pesquisa Seria, no caso, para o Minecraft Windows 10 Edition Mas, mano, não Pode muito bem também ser para o MCP No caso, na postagem, nessa primeira postagem aqui que ele fez Ele não mencionou nada sobre o Windows 10, beleza? Ele falou que adicionou uma nova coisa E, até onde eu sei, o Tomasso é desenvolvedor do MCP Ele não tem nada a ver com o Windows 10 Quer dizer, tem um pouco e tal Mas o principal dele é o MCP Então, realmente, eu acho que essa caixa de pesquisa é para o MCP Essa barra de opções, obviamente, digitou o Windows 10 Mas ele explicou, beleza? Mas aqui ele não falou nada de Windows 10 Não ele teria falado aqui, nessa outra postagem Tipo assim, esse aqui, que nem aquele lá que é de Windows 10 e tal Não, esse aqui, no caso, eu acho que é uma nova função Que vai ter no Minecraft 10.16 Minecraft PE E esse aqui, vai ter no Minecraft Windows 10 0.16 Então, esse daí foi o vídeo, realmente, espero que vocês tenham gostado, mano Novidades aqui, muito feras Sobre o Minecraft PE, né, mano? Então, mano, esse daí foi o vídeo, realmente, espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like Conta o curso aí, para a gente conseguir pegar uma boa quantidade de likes É isso daí, falous E é nóis ver, eu vou Tchau.